Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Joey Hiras trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer para vocês aí uma novidade que essa moto aqui é a Sanchez, a Sanchez é uma moto que você pode estar comprando aí na super autos por 7 mil dólares e ela tem várias estampas aí disponíveis para você colocar, porém essa estampa que eu estou usando nela aqui, que é a estampa do Forte Zancudo, é uma estampa muito rara e que dificilmente você vai colocar nela, mas você consegue encontrar ela no jogo totalmente grátis, tá pessoal? Tem um local que ela spawna, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e vocês podem estar pegando ela aí grátis com essa estampa aí, uma estampa rara, né? Então assim acaba que essa Sanchez aí ela se torna rara, dificilmente você vai ver algum jogador utilizando uma dessa aí, certo? Então assim, é um equipamento muito bom de pilotar, faz curvas, é bem fácil, né? Fazer curvas com ela, ela lembra também a Mancha Scott, inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal falando a respeito, eu vou até deixar o card aí em cima e eu vou estar mostrando para vocês pessoal, como conseguir essa moto aí totalmente grátis com essa estampa rara, show de bola, uma estampa aí do Forte Zancudo. E agora vamos lá para o local e vou mostrar para vocês como fazer essa moto spawna aí de uma forma mais fácil, ok? Já volto com vocês. Já estou chegando aqui na localização e eu vou estar mostrando para vocês aí exatamente onde é. Vou mostrar para vocês aqui a localização do mapa, então é bem aqui pessoal, aperto do Forte Zancudo nessa estrada de terra, ok? Então ela vai spawnar subindo ali e vocês vão pegar bem perto dessa árvore aí, então o que vocês vão fazer? Vai subir aqui esse morrinho aqui ó, né? Vocês vão subindo aqui e na hora que vocês virarem novamente para a pista, vai spawnar dois motoqueiros, então você fica esperto para poder pegar, olha, tá chegando um aqui ó, mas não era esse ó, tá vendo que a estampa dele é diferente, né? O que a gente vai a gente quer mesmo é aquele ali de baixo, beleza, elimina o cara, para ele não ficar te incomodando, que eles são armados, ok? E você vai pegar aí a sua motinha, a minha não veio com a estampa do Forte Zancudo, porque eu já tenho essa estampa já, certo? Então ela não, não spawnou para mim, tá vendo? Ela spawnou essa estampa diferente aí também, é uma estampa muito bonita, mas não é a estampa do Forte Zancudo. Eu vou mostrar para vocês aqui, que como eu já tenho já, a estampa liberada, então não, não spawnou para mim. Vejam bem, aqui na Los Santos eu vou colocar vocês a estampa ó, então essa aqui é a estampa que a moto vai vir para vocês, tá pessoal? É a estampa do Forte Zancudo. Como eu disse, é uma estampa rara que vocês podem estar adquirindo aí. Eu vou mostrar para vocês agora no meu, no meu segundo personagem, é que não tem como vocês comprarem a moto já com aquela estampa. Então vamos entrar aqui na super autos, deixa eu colocar aqui motos. Bom, tá aqui ó, sete mil dólares a Sanchos. Aqui a gente tem a estampa da Splunk, aí tem essa aqui, Street Wall Bay, a Triota, a Atomic e a Sprunt. Então é essa estampa aí que vocês vão estar conseguindo lá naquela estradinha de terra, beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!